Olá, sou o professor Catiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com as questões de raciocínio lógico para o concurso de Guarda Civil Metropolitano para a cidade de São Paulo, informando a todos que o edital de inscrições foi publicado no dia 30 de março de 2022, as inscrições diretamente pela internet no período de 1º de abril até 4 de maio de 2022, diretamente no site www.ibade.org.br. Esta questão que nós vamos resolver é uma questão que foi colocada no concurso municipal de Itapemirim no Espírito Santo, prova realizada no dia 28 de abril de 2017, concurso para guarda municipal daquele município. Então vamos para a resolução desta questão número 12. Uma criança brincando com palitos de madeira construiu uma sequência de 20 hexágonos, semelhantes aos vistos abaixo, de modo que cada dois hexágonos vizinhos tiveram um lado comum, um palito comum. A quantidade de palitos necessário para essa construção foi... Então, observe, nós temos aqui esses hexágonos colocados em ordem, são exatamente 20 hexágonos. Lembrando que hexágono é um polígono de seis lados. Então nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, até o vigésimo. Então a pergunta é, quantos palitos serão necessários para colocar nos lados desse hexágono? Então observe a seguinte sequência. Para esse primeiro hexágono, nós temos aqui exatamente cinco palitos. Observe, um, dois, três, quatro, cinco. Para o segundo, nós teremos também cinco. Como aqui esse palito é comum, então vai ficar cinco palitos também. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o terceiro palito, também nós teremos exatamente cinco. que é exatamente esse aqui. Então, se vocês observarem essa sequência, para cada hexágono nós teremos cinco palitos. O último palito, que é o vigésimo hexágono, vai ter exatamente seis palitos, porque eu tenho que completar isso aqui. Então vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Portanto, para os dezenove primeiros hexágonos, eu tenho que utilizar cinco palitos. E para o último, seis. Então nós temos aqui, dezenove hexágonos vezes cinco palitos, mais seis palitos para o último. Portanto, multiplicando dezenove vezes cinco, dá noventa e cinco. Mais seis, dá exatamente cento e um palitos. Que é exatamente a alternativa à letra C. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas de raciocínio lógico-matemático para o concurso de guarda civil metropolitano, cuja elaboração fica a cargo da Fundação IBAD. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para esse concurso, cujas inscrições já se encontram abertas a partir do dia de hoje, 1º de 4º, e se estendem até o dia 4 de maio de 2022, acessem a playlist Concurso Guarda Civil Metropolitano. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão várias questões elaboradas pela Fundação IBAD para concursos de guarda civil metropolitano. Espero que tenha gostado e até as próximas.